Só pra recordar E se tiver mulher bonita É preciso ter cuidado Com os amigos que aparecem Vidos de todos os lados É convite pra jantar Até mesmo com a fé Se você não volta logo Vai à lua Grande Grande José Tá vendo, é vendo? Esse cavaquinho que faz a diferença O nome dele é Donato Cavaquim, menino Se tiver mulher bonita É preciso ter cuidado Com os amigos que aparecem Vidos de todos os lados É convite pra jantar Até mesmo com a fé Se você não volta logo A manhã Grande José É bom, né, Ju? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal